Bom dia, nós falamos ao vivo aqui da Câmara dos Deputados, onde em instantes o presidente Michel Temer, acompanhado de ministros e de outras autoridades, participa da sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. Essa solenidade foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, e faz parte das comemorações do aniversário da Carta Magna. Além do presidente Michel Temer, foram convocados os parlamentares constituintes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, embaixadores e parlamentares em exercício e os que vão tomar posse em 2019. Também está sendo aguardada aqui a chegada do presidente eleito, Jair Bolsonaro, acompanhado do seu vice-general, Hamilton Mourão. A Constituição Federal foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1822 e promulgada no dia 5 de outubro do mesmo ano e é conhecida como Constituição Cidadã. Depois de 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava liberdade de pensamentos e de direitos sociais. Foram 20 meses de trabalho até que nascesse a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985, pelo então presidente José Sarney, era composta por 559 parlamentares. Eram 487 deputados federais e 72 senadores. Os brasileiros também contribuíram e muito nesse processo. Durante cinco meses foram recebidas sugestões que chegavam de todas as partes do país. Ao todo, mais de 72 mil projetos vieram do povo e 12 mil dos constituintes e das entidades representativas. O resultado ficou conhecido como Constituição Cidadã. Ela é uma Constituição muito ambiciosa no reconhecimento de direitos. E, por outro lado, ela tentou trazer formas de efetivar esses direitos, formas de tornar esses direitos exigíveis perante o Poder Judiciário. E não só uma declaração política de intenções como havia em Constituições anteriores. 5 de outubro de 1988, promulgação da nova carta. A sessão solene no Congresso Nacional foi marcada por discursos intensos e muita emoção. Era a grande transformação política no Brasil. A transição da ditadura militar para a democracia. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A partir daquele 5 de outubro, os brasileiros passaram a ter mais direitos. A educação passou a ser dever de Estado, sendo inclusive ampliada. A defesa do consumidor também foi incluída entre os direitos fundamentais. Os brasileiros tiveram assegurado o pleno acesso à cultura, bem como foi repassada ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestações tipicamente nacionais. Também há um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente. A licença paternidade, por exemplo, que não existia, permitiu que os pais se dediquem aos filhos recém-nascidos nos primeiros dias de vida, entre tantos outros direitos trabalhistas que passaram a existir e garantiram segurança aos trabalhadores. Licença paternidade, férias, décimo terceiro, é uma tranquilidade. Principalmente agora que a gente tem um filhinho de dois anos, aí que a gente tem a carteira assinada, para a gente já é mais uma segurança, né? A Constituição diz ainda que saúde é direito de todos e dever do Estado. E para garantir acesso integral, universal e de graça para todos os brasileiros, a Constituição criou o Sistema Único de Saúde. O SUS é hoje um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e abrange desde uma simples aferição de pressão arterial aos mais complexos transplantes de órgãos. O Sistema Único de Saúde, instituído pela Constituição Federal, garantiu acesso de graça, por exemplo, a remédios para o tratamento do HIV, como é o caso de Cristiano, que descobriu a doença há 32 anos. A gente estava vivendo ali o boom da AIDS, né? Onde não tinha nem a medicação, o chamado coquetel, que é utilizado hoje no combate à doença. Que era uma lei que garantia uma série de direitos para os portadores do HIV AIDS, como direito à aposentadoria por invalidez, direito a resgatar PIS, PASEP, a qualquer tempo, FGTS, né? E uma série de outros direitos que foram conquistas importantes, né? A partir da Constituição de 88. Ao longo desses 30 anos, a Constituição Federal sofreu alterações. Elas vieram por meio de emendas constitucionais e reescreveram 99 aspectos importantes. Mas a parte central, que trata dos direitos fundamentais e da organização dos poderes, está preservada. Para o professor de direito constitucional, mesmo as mudanças que ocorreram nestas três décadas, não fizeram da Constituição brasileira um documento ultrapassado. Ela tem sinais do tempo, pontos em que a realidade não andou junto com a previsão normativa. Mas, no geral, acho que ela foi a Constituição que nos tirou de um regime militar e nos trouxe a 30 anos de democracia. Não reconhecer isso seria muita injustiça com ela. Olha aí, o presidente Michel Temer e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já chegaram aqui ao Congresso Nacional. Eu quero corrigir uma informação que eu dei errada agora há pouco. Na verdade, a Constituição Federal foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte no dia 22 de setembro de 1888 e promulgada no dia 5 de outubro do mesmo ano. Aqui a movimentação já é grande. Aqui a movimentação já é grande. E a TVNBR vai transmitir essa solenidade ao vivo. De Brasília, Ney Pereira. Tchau, tchau.